Pessoal, a gente vai conversar aqui com a Carla Rodrigues da Roupa e Roupa Resort. Carla, primeiro conta pra gente, né, por que vocês decidiram montar a loja. Fala pra gente das novidades também. Bom dia. Bom dia. Com grande prazer que nós apresentamos a Roupa e a Roupa Resort aqui em Patos de Minas. Nós pensamos que a Patos merecia uma Roupa, né, é uma marca já conceituada há 55 anos no mercado e que lançou a Roupa Resort já tem 7 anos e que trabalha no casual, fitness e beachwear. Então a gente pensou que Patos é uma cidade que investe muito no esporte, no lazer, né, que tem um clube maravilhoso e a gente vê que as pessoas estão, assim, sempre cuidando da saúde e a Roupa, ela tem essa proposta. Ela é sustentável, ela cuida da mulher. A Roupa, ela cuida da mulher. Ela tem, pra todas as fases da mulher, né, ela tem tanto a parte do flow que trabalha com a calcinha que ela é absorvente, ela tem sutiã de masectomia, ela trabalha com alguns acessórios pro dia a dia, que às vezes você precisa de um, colocar um decote e ela tem uma fita adesiva. Então, em tudo você pode contar com a Roupa, né. Cida, e a mulher que vier até aqui, né, na loja de vocês, vai encontrar o que nessa parte aqui de beachwear e fitness? Tudo moda praia, pra esporte em geral, academia e a ideia da Roupa, né, um ponto forte é a versatilidade. Por exemplo, esse bode que eu tô vestida, ele serve também de biquíni, porque ele tem um corpo. Então, essa ideia versátil, a Roupa tem isso como ponto forte. Além das roupas serem bonitas, né, Cida, o preço é bacana também e, acima de tudo, são roupas confortáveis, né. Isso, é o fato de, às vezes a gente pensa, é uma roupa de baixo, não vai aparecer, mas a gente tem que se sentir segura. E isso nos dá, essa qualidade nos dá segurança e empodera a mulher. O bacana da loja também, Carla, é que não são só os produtos, né, vocês vendem também a autoestima, né, pras mulheres. É, com certeza. A mulher, ela sai daqui já mais feliz, mais empoderada, porque realmente a gente se preocupa com a mulher ficar confortável, segura no dia a dia, pra trabalhar a autoestima da mulher. Agora, além das mulheres, a Roupa também se preocupa com o masculino, né, tem peças masculinas na loja? Sim, agora a Roupa já tem pijamas, cuecas, camisetas. Ela está trabalhando agora também, desde agosto, com a parte masculina da coleção. A Roupa, ela tem um diferencial, que é a qualidade. A qualidade da Roupa, ela é, assim, já conhecida do público. As pessoas têm uma aceitação muito grande, porque tanto o tecido, quanto a modelagem, ela já foi feita pro corpo da mulher brasileira, né. A mulher que tem, vamos, nenhuma mulher é padrão, né. Todas as mulheres têm as suas peculiaridades e a Roupa, ela tenta atender todos os públicos. Você estava falando que tem algumas peças que são modeláveis sob medida também, né. Sim, a Roupa, ela trabalha com sutiã sob medida, que a taça é de um tamanho e as costas de outra. Então, você vai ter todas as possibilidades pra ter um conforto na sua lingerie. Ou seja, não tem desculpa. A Roupa atende todos os públicos, né, Carla? Todos, todos os públicos, todos os tamanhos, todas as mulheres brasileiras, né. A Roupa atende todos os públicos, né. A Roupa atende todos os públicos, né.